Amigos, eu ouço aqui ali a colar que a arena tem a necessidade de toda hora replantar a grama, mas daí não vai emparelhar nunca. Esta época do ano, quando terminar dia 6 de dezembro, esta fase, e o Grêmio ainda vai terminar antes, porque o Grêmio termina no Rio contra o Fluminense, então o último jogo do Grêmio será no dia 3, se não estou equivocado, em Porto Alegre, e depois tem que tratar do gramado. E se tiver que comprar mais 10 daqueles equipamentos para iluminar e para compensar a ausência do sol, tem que comprar. É uma fiasqueira o que está acontecendo com o gramado da arena. E agora, com mais, o show que houve, então vai ficar pior ainda. E domingo? Está marcado aí para domingo um Grenal feminino. Será que vai haver? Ou vai ficar só no jogo contra o Goiás? E esse replantio da grama que o Grêmio faz lá, o Grêmio faz um plantio de grama lá em Santo Antônio da Patrulha e transporta para cá para repor na arena. É uma coisa curiosa, né? O PP deve jogar em Minas Gerais, tem que jogar, né? Ao lado do Carbajo, ao lado do Ronald, porque o Rio de Janeiro não vai jogar. E na zaga o Grêmio não tem o Bruno Alves e não tem o zagueiro Jeromel. Então, e ainda estava tentando falar e acabou não vindo o nome do Rodrigo Eli, é dúvida. Então não tem como pensar em três zagueiros. Até pode, né? Daqui a pouco, sei lá, botar mais um outro jogador que faça uma função híbrida, né? Mas é difícil, é difícil. E não há muito tempo para entrosar. Agora eu dando uma de Renato Portaluppi, não há tempo para entrosar. O tempo que eu digo é ficar trocando toda hora, toda hora. Tem cinco dias aí para aprimorar qualquer tipo de esquema e também para melhorar a forma física. Sem o Vidya Sante, o Grêmio perde um pouquinho de pulmão, mas ganha a jovialidade do Ronald. E o Cascavel quer ver o contrato do Bitello, né? Essa notícia aí surgiu aí durante o final de semana, como eu estava em férias, dei uma relaxada e tal. Mas o Cascavel tem todo direito, né? Ele tinha um pedaço do jogador, 30%, pede para ver, tem que ver. E o caso foi parar na FIFA, que não deixa de ser um fiasquinho, né? Tem que pagar, tem que pagar, né? Apesar que o presidente lá aventou a possibilidade de diminuir de 30% para 20% para facilitar a venda. Quando viu que o Grêmio ia vender, disse, não, eu quero meus 30%. Então também teve essa situação aí. Ferreirinha, trocado por Luan, mais 25 milhões, mas agora, né? Eu gosto muito de Ferreirinha, todo mundo que me acompanha sabe disso. Mas se o São Paulo está propenso a pagar 25 milhões mais o meio campista Luan, já vai. E desses 25 milhões, o Grêmio só tem 35%. O mais, o esperto, inteligente e sempre defensor da sua causa, Pablo, que luta pelos seus representados, conseguiu negociar a ponto de ficar com quase todo o percentual do atleta. Campas, o Rosário quer contratar. Dois milhões de dólares por mais 50%, o Rosário não tem. Então, tem o prazo até 15 de dezembro e vamos fazer um bem bolado, né? Vai pagar um milhão de dólares e aí o Grêmio fica com percentual ainda, aquela coisa. Porque o Grêmio não quer nem o Ferreirinha e nem o Campas. E tem uma situação também, né? Que aí é aquela história que o Grêmio ficou devendo para muita gente, né? Deve uma vela para cada santo e para Nossa Senhora um pacote, né? Deve para o Campas também. Deve para o Cascavel, deve para o Campas. Deve para o Lucas Leiva. Não roupeu ainda o contrato. É um negócio ruim da gente falar, né? Mas vai ter que fazer acerto com toda essa gente. E o Campas que brilha lá no Rosário jogando mais pelo lado esquerdo. Acho que é por aí, né? Vamos torcer para que o Grêmio ganhe do galo e ainda possa lutar pelo caneco. Ativo, eu e você, na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Eu não vivo sem o meu ativo. Maxi Econômica, toda terça é terça máxima. E toda sexta, sábado e domingo, final de semana de fraldas na Maxi Econômica. E tem, inclusive, oferta de fralda geriátrica. Desco, vem comprar barato no Desco Super e Atacado. Kto.com, Kto Underline Brasil, se tiver dúvida. E utilizando o código HASH, R-E-C-H-E, você ganha 20% de reaplicação. Zé Pneus, o maior autocenter do sul do país. E agora, em frente ao gigantinho, também. New York, móveis sob medida. Residencial e empresarial. Ligue 99-194-6280. Eu disse, New York. Renus, metalúrgica. A maior e melhor na produção de enfeites para calçados. E você contere no Face e no Insta. Renus, metais e plásticos. T-DOX, 35 anos, impermeabilizantes químicos. E tintas, agora, com tinta emborrachada, hidro-repelente. E Lagos, ponta da Figueira. Primeiro loteamento fechado. Ali você vai ser vizinho do Luizito Soares, em Eldorado. Só que nesse loteamento, você não paga condomínio.